Olá, meu nome é Thaisa Prado, sou a professora de Direito Internacional de vocês. Hoje a gente vai continuar a aula sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e as Regras de Conexão. Então hoje, na verdade, é a segunda aula falando sobre a Lei de Introdução. A aula passada, a gente passou, só vou mostrar aqui de maneira rápida, acerca das normas do Direito Internacional Privado, técnica de como solucionar esses casos nos probleminhas. E daí a gente começou as regras de conexão. A gente falou do artigo 7º, que é o que vai versar sobre questões relacionadas a Estado, nome, personalidade e direito de família. A gente viu que a regra principal é o domicílio. Para isso, como são questões relacionadas a Estado, capacidade e direito de família, a gente viu o que são ações de Estado. Então a gente viu quais são as três aferições do Estado Civil, que isso levam as ações de Estado e todas essas ações de Estado, além das ações relacionadas ao direito de família, vão ter como regra de conexão o domicílio. Regra de conexão básica, né? O domicílio. Aí a gente viu que além do básico, que é o que está previsto no capítulo do artigo 7º, os parágrafos do artigo 7º vão trazer várias regras alternativas, subsidiárias, que é, por exemplo, em relação ao regime de bens do casal, que vai ser a lei do local do domicílio do casal, vai ser em relação ao casamento, para a gente verificar qual lei é aplicável para formalidades e impedimentos, que vai ser a lei do local da celebração, a não ser que esse casal seja estrangeiro e celebre o seu casamento perante uma autoridade diplomática ou consular, pode usar a lei de nacionalidade deles, dentre outras observações. E aí, ao final, a gente trouxe uma questãozinha específica sobre a questão relacionada ao regime de bens, e confundindo ali com as regras da formalidade e impedimentos, para ver como é que as provas trazem essas regrinhas na prática. Hoje, qual que é a ideia? A gente vai falar das demais três principais regras previstas na lei de introdução. Então, a gente falou do domicílio, que é o artigo 7º, né? Que tem ali como regra de conexão principal o domicílio. E aí, agora, a gente vai falar do artigo 8º, do artigo 9º e do artigo 10º. Muito bem. Então, primeiro aqui, a gente está falando do artigo 8º. Se o artigo 7º, ele traz questões principalmente relacionadas ao direito de família, o artigo 8º, ele vai trazer para a gente questões relacionadas aos direitos reais, tá? Então, a gente tem aqui como regra de conexão a lei do local da situação do bem. Ou ali em latim, lex rei citer, né? Lei do local da situação do bem. Então, para a gente verificar, num caso concreto, de direitos reais, tá? Que envolve elemento estrangeiro, a regra de conexão principal é essa. Você vai ter que descobrir qual que é a lei do local da situação do bem, tá? Aqui, veja, via de regra, nós estamos falando de bens imóveis. Mas a gente já vai ver como é que funcionam as regras caso seja um bem imóvel, tá? Então, a gente tem o artigo 8º da lei de introdução, que vai trazer que a lei aplicável é a lei do local da situação do bem. Mas aí, aqui, a gente conjuga com o artigo 21 e seguintes do CPC, que vai trazer qual que é o juízo competente. E no caso do Brasil, sempre que a gente tiver bens imóveis situados no Brasil, o juízo competente para analisar alguma questão relacionada àquele bem vai ser o juízo brasileiro. Mas isso calma que a gente vê numa próxima aula. Mas, então, em relação a imóveis, se o bem é situado no Brasil, vai ser a lei brasileira, pelo artigo 8º da lei de introdução, e vai ser o juízo brasileiro pelas regras do CPC. Então, aqui a gente aplica o princípio da territorialidade, que é você utilizar o direito à lei do local onde o bem está situado. Muito bem. Isso a gente diz, então, como a gente usa essa territorialidade, a gente também utiliza a teoria de Savigny, que é a teoria unitarista, que vai trazer apenas um direito aplicável para dirimir as questões relacionadas àquele imóvel. E, no caso, você vai optar pelo direito do local da situação do bem. Veja, isso é sempre regra quando você estiver analisando um problema que verse sobre uma matéria de direitos reais. Por que eu estou falando isso? Porque se o problema, na verdade, for de outro assunto, como direitos... direito das obrigações, um contrato, ou é direito sucessório, estou falando de uma herança, a gente pode, sim, por vezes, excepcionar essa regra do artigo oitavo. Então, quando você fala de um contrato de compra e venda que está versando sobre uma questão do imóvel, a tua relação ali principal não é direitos reais, a tua relação ali é direito das obrigações, né? Direito contratual, direito das obrigações. Aí você não vai utilizar a regra do artigo oitavo, mas você vai utilizar a regra do artigo nono, que é a regra que versa sobre o direito das obrigações. Você, ao invés de utilizar a lei da situação do bem, você utiliza a lei do local da celebração do contrato, a lei do local da constituição da obrigação. Então, isso a gente tem que ter em mente. Qual que é o objeto principal daquele problema? Por isso que a gente falou na aula passada, que o principal objetivo, o primeiro passo, é você identificar de que área do direito que aquele problema está versando. É direito de família? Beleza, artigo sétimo. É direitos reais? Artigo oitavo. É direito obrigacional? Artigo nono. É direito sucessório? Artigo décimo. Então, a gente tem que identificar qual que é a matéria para poder, daí sim, determinar qual que é a lei aplicável. Então, o artigo oitavo, ele vai servir quando forem questões relacionadas aos direitos reais. Agora, você afasta essa regra geral se for uma especialidade. Por exemplo, uma herança, se você estiver falando de direito sucessório, aí você aplica a regra do artigo décimo. Ou, por exemplo, se for um contrato, você vai aplicar a regra do direito das obrigações. Veja, capte traz para a gente a regra geral. Você vai para bens imóveis se utilizar da lei do local da situação do bem. Então, lei do local onde o bem se encontra. Mas os parágrafos do artigo oitavo trazem algumas exceções. Eu trouxe aqui para a gente quatro principais exceções. Primeiro, eu coloquei ali os bens sem localização permanente. Então, veja, um bem imóvel, uma casa, um apartamento, fica mais fácil. Ele está ali e ele não vai sair dali. Via de regra, ele fica ali de maneira fixa. Então, você consegue se utilizar da regra da lei do local da situação do bem. O apartamento está em Curitiba, está em Florianópolis, está em Manaus, está no Rio de Janeiro, seja lá onde ele estiver, ele está lá. Lei do local da situação do bem. Ou ele está na Argentina, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na África do Sul, está lá. Lei do local da situação do bem. Mas e se esse bem for um bem sem localização permanente? Por exemplo, um carro. Por exemplo, uma moto. O carro, muito bem, você é o proprietário do carro, hoje você está com ele aqui no Brasil. Mas você pode pegar e sair dirigindo esse carro por aí e amanhã ele está na Argentina, depois de amanhã ele está no Chile, depois de amanhã ele está nas Guianas, sei lá. Então, você tem uma mobilidade garantida para esse tipo de bem. Então, o que vai acontecer? Como que a gente vai pegar um carro e vai dizer que a lei é aplicável, é a lei do local da situação do bem, se hoje ele pode estar aqui, amanhã ele pode estar na Argentina, depois de amanhã ele está nos Estados Unidos, depois de amanhã, né? Então, o que vai acontecer? Se for um bem sem localização permanente, o parágrafo primeiro do artigo oitavo excepciona a regra do CAPT e vai trazer para a gente uma regra de conexão supletiva, que vai dizer que para bem sem localização permanente, a gente aplica a lei do domicílio do proprietário, tá? Então, veja, o proprietário do veículo é domiciliado aonde? Ah, é domiciliado no Brasil? Então, é a lei brasileira. Ah, é domiciliado no México? É a lei mexicana e por aí vai, tá? Então, bem, sem localização permanente, lei do domicílio do proprietário. Aí, a gente tem aqui uma outra observação, que ela não está expressa na lei de introdução, mas seriam parabéns protegidos por direito de propriedade intelectual, na qual você utilizaria a lei do local em que a proteção é invocada. Não está expressa na lei de introdução, é uma construção doutrinária. Aí, de maneira expressa, a gente tem em relação ao penhor, né? Então, a regra vai ser lei do local da situação da coisa, exceção, lei do domicílio do proprietário para bens sem, para bens móveis, né? Bens que não tem ali uma permanência. E para penhor, como é que fica, né? Para penhor, o parágrafo 2º do artigo 8º vai trazer uma outra exceção ao caput, que ao invés da lei do local da situação do bem, se for um caso de penhor, é a lei do domicílio do possuidor. Então, para bens sem localização permanente, lei do domicílio do proprietário. Para penhor, lei do domicílio do possuidor. E aí, mais uma construção doutrinária, no caso de navios, aeronaves e embarcações, a gente utilizaria a lei do local da matrícula, a lei do local do registro desses bens, tá? Muito bem, a gente viu aí a questão relacionada ao artigo 8º, direitos reais. Agora, a gente passa à análise do artigo 9º, que são as relações de direito das obrigações. Direito das obrigações, aqui, os probleminhas na prática, normalmente eles vão versar sobre contratos. Então, uma empresa brasileira firma um contrato com uma empresa norte-americana, esse contrato foi assinado na França e vai ser executado no Brasil, tá? Então, normalmente, os probleminhas trazem esse panorama. Uma empresa celebra um contrato com outra empresa e daí você vai ter que descobrir duas situações. Primeiro, onde o contrato foi assinado e depois, onde ele vai ser cumprido. Uma dessas regras vai te dizer qual que é a lei aplicável, outra vai te dizer qual que é o juízo competente, tá? Então, vamos por partes, né? Quando você fala de direito das obrigações, a regra básica, a regra que está no caput do artigo 9º, vai ser que você vai utilizar como regra de conexão a lei do lugar da constituição da obrigação, tá? Então, a lei do local em que a obrigação for constituída. Se a gente está falando de um contrato, pensa comigo, o contrato, ele é constituído em qual momento? Né? Da assinatura. Então, se a gente vai usar a lei do lugar da constituição da obrigação e a gente está falando de um contrato, a gente vai falar da lei do lugar em que o contrato foi assinado. Aqui um exemplo muito simples, né? O contrato foi celebrado em Paris, ou seja, foi assinado em Paris. As partes eram uma empresa alemã e uma empresa brasileira. se esse contrato for executado no Brasil, o juízo competente para julgar vai ser o brasileiro como a gente vai ver numa próxima aula. Mas, por ele ter sido celebrado em Paris, assinado em Paris, a lei competente é a lei francesa. Então, vejam, aparentemente, empresa alemã, empresa brasileira, o que a França tem a ver? Por que eles foram assinar em Paris? Começa por aí, né? Sei lá por quê. Que queriam passear lá na Torre Eiffel, que queriam comer um crepe de Nutella, não sei, quiseram ir assinar lá em Paris, deixa eles, né? Mas, pela nossa regra do artigo 9, o que vai acontecer? Uma empresa alemã, outra empresa brasileira, assinaram em Paris, a lei aplicável é a francesa. Já vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. Veja, essa situação que eu comentei agora, uma empresa alemã, uma empresa brasileira, assinaram em Paris, pelo artigo 9, obrigatoriamente, vai ter que se utilizar a lei francesa. Na prática, a gente acha que, nos parece que isso é um pouco desmedido, né? Veja, por que elas vão usar a lei francesa se uma brasileira e outra é alemã? É porque é a regra que estipula o artigo 9. Então, pra você responder isso numa prova objetiva, é a regra do artigo 9 e acabou, é onde assinou, é a lei francesa e tudo mais. Mas, agora, se for uma questão que você tenha que pensar um pouquinho mais, que você tenha que discorrer sobre isso, vale a pena a gente tecer aqui alguns breves comentários. Por exemplo, esse artigo 9, será que ele não está, de certa forma, limitando a autonomia da vontade das partes? Coloquei aqui pra vocês, princípio da autonomia da vontade. Então, das partes ter liberdade pra regular os seus interesses, pra contratar da forma que acharem mais adequada, mais interessante, mais justa, né? Ao você colocar um artigo na lei da introdução, dizendo que as partes não podem optar, mas elas deverão utilizar a lei do local da celebração do contrato, você não está limitando essa autonomia da vontade? Mas, ao mesmo tempo, o que a gente tem que ver? Existem alguns tratados internacionais e a tendência agora é em prol de uma abertura dessa autonomia da vontade. Por exemplo, eu trouxe aqui pra vocês o artigo 7º da Convenção Interamericana sobre o Direito Aplicado aos Contratos Internacionais. Essa convenção, esse tratado internacional, ele traz a possibilidade da parte optar, escolher qual que seria a legislação aplicável, né? Qual que seria o juízo competente. Mas, veja, se a gente vai só pelo artigo 9º e tem que responder e marcar um X de acordo com a lei de introdução, é o artigo 9º, é a lei do local onde o contrato foi assinado, onde o contrato foi celebrado. Aí a gente entra num questionamento. Veja, aqui no Brasil, a gente tem a lei da arbitragem, que é a lei 9.307 de 96, que vai trazer ali um procedimento alternativo ao judiciário, no qual as partes podem optar em se utilizar ou não da arbitragem, desde que preenchidos determinados requisitos. Mais pra frente, a gente vai falar também da questão da arbitragem, específica aí pro direito internacional. Mas a questão é, se a gente tem uma lei interna, que é a lei da arbitragem, que vai trazer nos seus primeiros artigos todo um respeito, toda uma prevalência do princípio da autonomia da vontade, ao dispor, por exemplo, que as partes podem escolher a legislação aplicável, escolher quem vai julgar, escolher quantos vão julgar, escolher aonde vai ser proferido esse julgamento. Veja, via de regra, no processo civil comum, interno, a gente não tem essa liberdade. O CPC novo, até ele traz algumas possibilidades aí de flexibilização, mas via de regra você tem um esquema um pouquinho mais positivado, um pouquinho mais restrito, né? Você não tem tanta opção de escolha. Já na arbitragem, não. Você vai ter essa escolha, desde que você não fira ordens públicas e bons costumes, você tem uma liberdade bastante ampliada, né? Então, o que vai acontecer? Começa a se questionar se existe um conflito desse artigo 9º da lei da introdução em relação à lei da arbitragem. Porque o artigo 9º vai dizer, você não pode escolher, tem que ser a lei do local de celebração do contrato. E a lei da arbitragem vai dizer, você pode escolher, você escolhe o que você quer, né? E aí começaram a questionar, mas então, será que não existe um problema? Será que não existe um conflito? Porque ambas são legislações internas, ambas estão ali em tese no mesmo grau hierárquico, só que uma diz que você pode escolher, outra diz que você não pode escolher, né? Existe ou não conflito? Bom, doutrina maior entende que existe conflito, não tem conflito. Por quê? Porque os destinatários das normas são diferentes, porque o ambiente no qual aquela norma vai se desenvolver é adverso. Se você está falando da arbitragem, você vai falar de procedimento arbitral, você não está no judiciário. Se você está falando do artigo 9º, você está falando de judiciário. Então, na verdade, é assim, se o teu contrato prevê foro competente no qual você vai levar aquela questão eventualmente para o judiciário, em tese aplica-se o artigo 9º. Se o teu contrato prevê arbitragem, você está excepcionando do judiciário e aí sim você pode usar e abusar da autonomia da vontade e escolher ali qual que seria o juízo competente, a lei aplicável, etc, etc, etc. Então, esse conflito ele é meramente aparente porque os destinatários são diversos. Arbitragem, lei da arbitragem se usa para o procedimento arbitral, no qual teria essa autonomia da vontade maior. Artigo 9º da lei da introdução se utiliza para quando você tiver judiciário, tá? E aí você teria essa limitação aí que está sendo bastante questionada. Muito bem? Segunda observação, se for uma obrigação que tenha que ser executada no Brasil, o parágrafo 1º do artigo 9º vai dizer que se houver alguma forma essencial para a realização daquela obrigação, essa forma essencial tem que ser observada sob pena de nulidade absoluta daquele ato, tá? Então veja, obrigações, regra, lei do local em que foram constituídas. Então se for um contrato assinado no Brasil, lei brasileira, se for um contrato assinado na Noruega, lei da Noruega e por aí vai. Mas uma obrigação, né, se for ser executada no Brasil e existir alguma forma essencial para aquele ato, essa forma deve ser observada sob pena de nulidade absoluta do ato. Trouxe aqui uma questãozinha para analisarmos, tá? Vamos dar uma lidinha aqui. Em junho de 2009, uma construtora brasileira assina na cidade do Cabo, África do Sul, contrato de empreitada com uma empresa local, tendo por objeto a duplicação de um trecho da rodovia que liga a cidade do Cabo à capital do país Pretória. Os contratantes elegem o foro da comarca de São Paulo para dirimir eventuais dúvidas. Um ano depois, as partes se desentendem quanto aos critérios técnicos de medição das obras e não conseguem chegar a uma solução amigável. A construtora brasileira decide, então, ajuizar na Justiça Paulista uma ação recisória com o objeto de colocar termo ao contrato. Com relação ao caso hipotético, é correto afirmar. Tá? Veja. Então, o que a gente tem aqui? Vamos analisar a questão como um todo. Uma construtora brasileira assina na cidade do Cabo, tá? Na África do Sul um contrato de empreitada. Então, veja, assinou na cidade do Cabo a legislação que a gente tem aqui é a lei daquele local pelo artigo que a gente viu. Então, onde o contrato é assinado é a lei que a gente vai utilizar. Se ela assinou na cidade do Cabo África do Sul vai ser a lei sul-africana. Contrato de empreitada como empresa local tendo por objeto de duplicação de um texto da rodovia que se liga à cidade do Cabo à pretória. Elegem o foro de São Paulo para diminuir eventuais dúvidas. Muito bem. O que a gente coloca aqui? Vamos às alternativas. O Poder Judiciário brasileiro não é competente para julgar a LIDE pois o foro para diminuir questões em matéria contratual é necessariamente onde o contrato é assinado. Não. Não é necessariamente onde o contrato é assinado. onde o contrato é assinado é a lei aplicável não o foro competente. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a LIDE mas deverá basear sua decisão na legislação sul-africana pois os contratos se regem pela lei do local da assinatura. Opa! Parece que é. Mas vamos à próxima. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a LIDE mas deverá basear sua decisão na legislação brasileira pois um juiz brasileiro não pode ser obrigado a aplicar leis estrangeiras. Não. Ele pode. A gente já comentou sobre isso e aqui o contrato foi assinado na África do Sul. O juiz brasileiro poderá conhecer e julgar a LIDE mas deverá se basear na legislação brasileira pois em litígios envolvendo os brasileiros e estrangeiros aplica-se a lei Alex Fore. Também não. Então o que a gente tem aqui? Na verdade para você resolver essa questão bastava saber que a lei aplicável é a lei do local onde a obrigação é constituída no caso a lei do local onde o contrato foi assinado. Foi assinado na cidade do Cabo da África do Sul a legislação vai ser a sul-africana resposta certa B vamos felizes seguir em frente. E aí a gente tem a regra do artigo décimo que é a regra para direito sucessório. Então a gente falou de direito de família a gente falou de direitos reais e a gente falou de direito das obrigações. O artigo décimo ele vai trazer para a gente quais são as regras relacionadas ao direito sucessório. E a regra de conexão principal que é a que está no capte do artigo décimo vai ser exatamente o lugar do último domicílio do falecido. Até a redação do artigo décimo depois peguem lá o artigo décimo e deem uma olhadinha. Ela é um pouco estranha, certo? Porque a lei de introdução é em 1916 e tudo mais. Mas nos parágrafos eles utilizam o termo decujos. No capte no artigo décimo eles colocam lá lei do último domicílio do defunto ou desaparecido. Então assim não podiam mudar essa nomenclatura fica tão pesadinha a gente lê ali lei do domicílio do defunto. Mas é o termo que está no artigo décimo. Mas eu não quis botar defunto ali no meu título. Eu botei falecido você pode botar falecido pode colocar decujos ali o que vocês quiserem. Defunto eu acho que ficou meio pesado. Mas é o capte do artigo décimo. Qual que é a ideia? Existem alguns países que vão possibilitar você utilizar várias leis e você pegar como base os imóveis. Então a pessoa deixou imóveis em vários estados. Você vai utilizar a lei dos imóveis daqueles vários estados. Isso normalmente é utilizado em países que adotam a comum ló que vão pela pluralidade sucessória. Vão utilizar a lei do território a lei do local onde estão situados todos os bens. Não é isso que acontece na legislação brasileira. A gente adota a teoria unitarista. Ou seja vamos eleger uma lei só. Nesse caso a lei é a regra geral do artigo décimo que vai ser a lei do domicílio do decujos. Então a gente opta pela teoria unitarista a qual vai dispor que você aplica uma única lei e o capte do artigo décimo vai trazer essa regra. Você vai usar a lei do local do último domicílio do falecido. Muito bem. Só que como toda boa regra a gente sabe que ela vai ter exceções. E essa exceção ela está principalmente no parágrafo primeiro do artigo décimo. Parágrafo primeiro do artigo décimo que se repete ipsis literis se repete ctrl c ctrl v lá no inciso 31 artigo 5º da constituição. Vai dizer o que? Presta atenção. Então a regra é a lei do local do último domicílio do falecido. Beleza. O que esse parágrafo primeiro vai dizer? Que se esse falecido se esse estrangeiro ele deixou bens no Brasil tá? Então deixou bens no Brasil e deixou filhos o cônjuge deixou herdeiros no Brasil o que vai acontecer? Então regra lei do domicílio do falecido. Primeira exceção se ele deixou bens no Brasil em relação aos seus herdeiros brasileiros e esses bens a gente vai aplicar a lei brasileira. Então o estrangeiro que deixou bens no Brasil a gente aplica a lei brasileira em benefício ao cônjuge e aos filhos brasileiros. Então regra lei dele lei do último domicílio do decújus. Se ele deixou bens no Brasil e herdeiros brasileiros a gente excepciona a regra se utilizando a lei brasileira. Só que aí você pensa assim tá mas vamos pensar na prática você aplicaria a lei dele se fosse a regra mas se deixou bens e herdeiros brasileiros aplica a lei brasileira. Isso é pra quê? Pra que fizeram essa regra? É claro que é pra beneficiar os herdeiros brasileiros mas aí pensa na prática se você vai analisar um caso concreto e ver que tinha a lei dele só que nem como tem bens no Brasil e herdeiros brasileiros você vai usar a lei brasileira mas na prática você olha e a lei dele é melhor para os brasileiros a lei brasileira de certa forma ela tá prejudicando os brasileiros e aí? E aí que esse mesmo artigo ele traz pra gente a exceção e traz pra gente a exceção da exceção então vamos lá por partes regra lei do último domicílio do falecido deixou bens e herdeiros no Brasil lei brasileira exceção exceção da exceção se a lei dele for melhor aplica-se a lei dele tá? então regra deixou bens no Brasil cônjuge e filhos no Brasil aplica-se a lei brasileira essa é a exceção ao caput entretanto se a lei dele se a lei do domicílio dele se mostrar mais favorável ao cônjuge e filhos brasileiros você aplica a lei dele então meio que vai e volta né? então a regra a lei dele se tiver herdeiros e bens no Brasil a lei brasileira se a lei dele for melhor aí você volta e aplica a lei dele tá? então essas são as principais questões aí relacionadas ao direito sucessório na lei de introdução então veja pessoal a gente falou nessas duas últimas aulas das regras do artigo 7º do artigo 8º do artigo 9º do artigo 10º com essas informações a gente consegue identificar nos problemas apresentados qual que é a lei aplicável a determinada situação de direito civil de direito privado que envolva um elemento estrangeiro no próximo passo nós vamos analisar como é que funcionam as regras para estipular qual que é o juízo competente porque a gente viu que são coisas distintas então hoje e na última aula analisamos as questões relacionadas a lei aplicável num próximo momento falaremos do juízo competente agradeço a atenção de vocês me coloco à disposição espero que nos podemos nos ver aí tão logo possível obrigada pessoal tchau tchau tchau